Música Qual tom dessa música? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta milhares de vezes. Para poder respondê-la, você precisa conhecer os campos harmônicos. O campo harmônico, ou tonalidade, é um conjunto de acordes gerados a partir de uma escala. Por exemplo, o campo harmônico de Fá maior é formado pelos acordes Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol maior, Dó maior, Ré maior e Mi menor com quinta bemol. Todos esses acordes vieram da escala de Fá maior. Observe. O acorde de Fá maior é formado pelas notas Fá, Lá e Dó. Essas três notas foram selecionadas seguindo uma regra básica, que determina que o primeiro, terceiro e quinto grau da escala vão formar o primeiro acorde. O segundo acorde vai ser selecionado seguindo essa mesma regra, só que começando com a segunda nota. Aplicando essa regra, podemos descobrir todos os acordes desse campo harmônico. Mas por que alguns acordes são maiores e outros menores? Isso tem a ver com a terça nota de cada acorde. Se a terça nota está a dois tons de distância da primeira nota, chamamos o acorde de acorde maior. Se a terça nota está a um tom e meio de distância da primeira nota, chamamos o acorde de acorde menor. Por exemplo, no acorde de Fá maior, a terça é a nota Lá, e essa nota está a dois tons acima de Fá. Já no acorde de Sol menor, a terça é a nota Si bemol, que está a um tom e meio acima da nota Sol. Uma música criada com alguns ou todos esses acordes vai pertencer à tonalidade de Fá maior. Isso significa que para criar um solo, um arranjo ou a própria melodia da música, precisamos utilizar as notas da escala de Fá maior. Ou seja, sabendo a tonalidade de uma música, você sabe qual escala utilizar para fazer seus arranjos. Se observarmos os campos harmônicos de todas as escalas maiores, vamos ver que existe um padrão que se repete. O primeiro acorde é sempre maior. O segundo acorde é sempre menor. O terceiro também menor, e assim por diante. Ou seja, basta que você decore esse padrão e você será capaz de montar rapidamente qualquer campo harmônico. Para descobrir a tonalidade de uma música, observando seus acordes, é só ver em qual campo harmônico esses acordes se encaixam. Vamos colocar esse conceito em prática com a música O Cravo Brigou Com a Rosa. Essa música contém os seguintes acordes. Vamos ver então em qual campo harmônico essa música se encaixa. Na maioria das vezes, o primeiro acorde da música vai ser a própria tonalidade. Então fica a dica. Lembre apenas que isso não é uma regra. Esteja sempre atento aos demais acordes para não ser pego de surpresa. Se quiser saber mais, acesse www.descomplicanamusica.com.br e leia os artigos sobre campos harmônicos. E aí Legenda Adriana Zanotto